Olha, olha aí, olha aquele Maranhinho, olha aí Estamos no conjunto Santo Antônio no Turismo de Vizê em Fortaleza Aqui encontrei o braço de um craque dos campos, Robinho Mas não é o que falou do Robinho aí em Santos, não é qual seleção brasileira não Aqui mora o Robinho Cearense Olha aí, olha aí Paga o fogo ali, Isabel É pelo futebol E a aparência também A venda de Luan, garoto, não é fácil Apesar da pouca idade, de 13 anos, ele já se deparou com situações difíceis A casa é pequena, apertada Ele divide o espaço com mais sete pessoas E essa mudança parece ter virado prioridade na vida de Robinho Por exemplo, quando você tiver dinheiro, como é que você pensa em ajudar seus pais? Dando tudo a eles, tudo Ah, minha mãe tem vontade de ter uma casa melhor Maior, maior A minha irmã também É? Não mora muita gente aqui com vocês Quanto a eles, depois eu te mostro Aqui, olha Mais sete Mesmo assim ele não consegue esconder o sorriso fácil Do jeito de se vestir, dá pra notar O menino nasceu mesmo pra ser jogador de futebol O talento foi notado desde o tempo pela família E tratou logo de caminhar e apoiar o pequeno craque De criança, se eu nasceu com dois anos, eu não era louco por bola Com sete anos ele começou a treinar e jogando nesses colégios que ele estudou E depois o pessoal foram vendo e foram notando que ele tinha um certo interesse E um certo futuro também Aí ele treinou do Fortaleza, deu certo, saiu lá pro Flávio Viário E ainda hoje ele tá lá no Flávio Viário, na caravana de base E o pessoal, todo mundo gosta dele E acho que ele tem futuro Aí, aí, ó Aí, aí Aí, mais Ah, mas nem foi Mas para Robinho, faltou o serviço completo Era o melhor se fosse um coletivo Por quê? Que dava pra eu mostrar o melhor No futebol Repete qual a posição que você joga e como é que você gosta de jogar no futebol Eu sou atacante e gosto de jogar Na meio afetiva Vim de troca Muito, muito marcado Calma, Robinho Com tanto futebol assim Deve estar cheio de gente de olho grande Por isso que ele está sendo pretendido pelo Santos de São Paulo Apenas 13 anos e uma promessa no esporte Até os empresários já começaram a rondar O pastório falou com meu pai e minha mãe Aí eles que podem falar isso Eu não ouvi nada Chegou a conversar com você? Não, eu sou o nosso país Mas você confia mesmo no Renato? É Ele é a pessoa que eu confio mais E para evitar traçar mais intenções Nada como um bom técnico Para ensinar o melhor caminho Só tem Que a gente pode ir orientando Colocando na cabeça dele Que é a necessidade de um conhecimento melhor Da vida Não só de agora como do futuro A gente espera que Que no tempo bem curto A gente possa realizar o nosso sonho Que é ver bastante atletas saindo daqui Muitos times Tá vendo? Tá vendo, tá? Olha o menino aí, ó Foi quando isso aí? Deve ter sido o jeito de treino deles E ele é do outro time? Não é do time de mago? Espera aí Espera aí, escuta Se você quer ser realmente um grande jogador Quer vencer na vida Mas são duas coisas Estude e jogue Jogue e estude E se afaste das más companhias Você vai vencer Vai ser um craque Se Deus quiser É o nosso craque do futuro Bob E aí Obrigado.